Na casa 7.6, nós representamos quem são os envolvidos nessa produção, né? Então, no caso desse produto, desse projeto, os envolvidos sou eu, as pessoas com quem eu fiz parceria e contratei para essa produção, né? Também a gente pode representar quem é o público-alvo desse projeto e outros envolvidos, todo mundo que for necessário para essa produção acontecer e ter sentido.